A NBA é a maior liga de basquete do mundo, cheia de grandes talentos e lendas. Mas pra chegar até lá pode ser um verdadeiro drama, afinal muitos nem sabem quais são os caminhos para entrar nela. E diferente do que muitos pensam, você não tem apenas o draft como a única porta de entrada para isso. E hoje vamos falar de todas as formas para entrar na NBA e a real dificuldade de atingir esse sonho. Salve manos em Minas do Balasco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Apesar das maiores estrelas e lendas terem surgido através do draft, isso não significa que é o único caminho para chegar na NBA. Afinal, outros nomes de peso conseguiram entrar de outra forma. E para o alívio de muitos, há diversas maneiras de se entrar na NBA. Todavia isso não diminui em nada a dificuldade para essa tarefa. E hoje vamos entender o processo de cada etapa para alcançar esse sonho de jogar na maior liga de basquete do mundo. Porém, o que todo mundo já sabe é que na Centauro você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito. Principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração. E para te ajudar na hora de fechar o pedido, basta usar o nosso cupom BASCADEVILA. Que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. E depois de uma dica dessa, já deixa o like aqui no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais fatos e curiosidades da NBA. Agora sim, sem mais enrolação, solta a vinheta e bora para o vídeo. Como entrar na NBA através do draft? O draft é a maneira mais comum de se chegar na NBA. Isso porque ele acontece em praticamente todos os esportes americanos. Então, se você já é acostumado a assistir jogos da NFL, da NLB, entre outros, já deve conhecê-lo. E é basicamente como se fosse uma loteria. Que visa beneficiar as franquias com jovens talentos. Sendo um total de 60 jogadores por ano que são selecionados. Onde as equipes que tiveram o pior desempenho na temporada anterior, têm as maiores chances de recrutar os melhores atletas. E parece um tanto culto contraditório. Que os piores times fiquem com os melhores jogadores. Contudo, a ideia não é premiar, e sim equilibrar as franquias. Dando a elas uma chance para que possam reforçar o seu elenco para as próximas temporadas. E foram coisas assim que fizeram o time do Cleveland Cavaliers ter acesso a jogadores como, por exemplo, o LeBron James e o Kyrie Irving. Que após a chegada de ambos, além de darem um hype para o time, atraindo mais fãs, anos depois, conseguiram ser campeões pela franquia. E por mais habilidoso que o atleta seja, não é qualquer um que pode se inscrever nessa loteria. Pois é preciso seguir alguns passos. Como ter pelo menos 19 anos, estar jogando em uma universidade americana, ou ter jogado profissionalmente em algum time de basquete de qualquer país. E é preciso ter terminado o ensino médio há pelo menos um ano. Pois a liga não permite mais a inscrição de recém-formados. Como foi o caso do LeBron James e do Kobe Bryant. E um cara que usou essa exceção foi o Lamelo Ball, que jogou por um ano no time da Austrália, assim que concluiu o ensino médio. Não precisando fazer uma faculdade americana para entrar na NBA. E essa regra se deve ao fato que a maioria dos atletas que estavam vindo direto do High School, estavam sendo dispensados. Pois os times querem resultados rápidos, ou pelo menos a projeção deles. E isso fez com que muitos acabassem sendo dispensados por falta de habilidade, de físico e psicológico. E para se inscrever no draft, você tem que estar bem confiante. Pois é muito arriscado falhar nessa etapa. Pois como eu disse, são 60 vagas sendo disputadas por milhares de atletas ao redor do mundo. E uma vez que você coloca o seu nome nessa lista e não é convocado, você não pode mais participar desse processo nunca mais. Fechando a porta mais comum de se chegar na NBA. Por isso que em uma determinada data, um inscrito nesse sorteio pode retirar o seu nome, para que no ano seguinte ele esteja mais preparado e melhor ranqueado. E para ele saber se está sendo bem ranqueado no draft, existem algumas formas e táticas. Como por exemplo, consultar se o seu nome está sendo citado em sites de análise de jovens talentos, como a NBC Sports, a Sports, Yahoo e a SPN, entre outros portais. Assim como ver a sua classificação em sites que ranqueiam atletas por atributos, como o Maxpress ou o 247 Sports. E o desempenho coletivo também é muito importante. Pois se a faculdade que o jogador participa chegou até as finais da NCAA, assim como seu time chegou nas finais de um campeonato que disputou, tendo boas médias e atuações, isso tem um peso maior na sua colocação. Nesse processo de recrutamento, todo detalhe é importante. Desde ter um bom empresário, a ter um bom relacionamento com seu time e treinadores. Pois os olheiros costumam fazer entrevista com eles, para saber mais sobre a sua personalidade fora das quatro linhas, a fim de evitar problemas futuros. E caso o atleta seja selecionado no primeiro round, há uma grande chance dele assinar um contrato de dois anos com a franquia logo de cara. E se for selecionado na segunda rodada, provavelmente ele pode ser mandado para jogar em outro país para evoluir. E sendo bastante comum, que ele também possa ser enviado para uma liga de desenvolvimento americana. Ou pode ser testado na Summer League, que inclusive é outra porta de entrada para a NBA. E vamos falar disso agora. Summer League e pré-temporada. A Summer League é a liga de verão da NBA, que dura em torno de uns 10 dias. Servindo para que as equipes testem os seus novatos e aqueles que jogaram pouco na última temporada. No entanto, nem todos ali presentes vieram do draft, pois muitos vieram de outros países ou de outras ligas amadoras dos Estados Unidos. Onde também é possível ser recrutado por qualquer time. A diferença é que os olheiros, geralmente convidam os atletas individualmente para o torneio. Onde normalmente é feito um contrato especial nesse período. E caso o jogador se destaque, esse contrato pode se estender. Claro que essa é uma das formas mais difíceis de se entrar na liga. Pois há muitos jogadores querendo mostrar serviço para garantir um futuro na NBA. E a mesma lógica se aplica à pré-temporada. Criada para aquecer os principais atletas para o início da temporada. Então imagine a dificuldade que é brilhar contra caras que querem também uma chance de entrar na NBA, misturado com os veteranos que já estão na liga. querendo se firmar no time para ganhar ali mais minutagem ou renovar os seus contratos. E um pouco dessa realidade de ser recrutado sem ser pelo draft é retratada no filme Arremessando Alto. E que se você ainda não viu, fica aqui a recomendação. Alô Netflix, custava nada né? Soltar um faz-me rir na conta do pai. Assim de bobeirinha. Essa talvez seja uma das etapas mais brutais. Pois além de toda a pressão e competitividade, há um curto espaço de tempo para mostrar o seu potencial. Porém, se você não for bem nela, ainda há uma última chance. Que são as ligas de desenvolvimento. A G League. A última chance. A G League é uma liga de desenvolvimento. Que é praticamente como se fosse uma categoria de base das franquias da NBA. E é através delas que as equipes costumam contratar os jogadores de outras ligas. Tanto dos Estados Unidos, quanto do exterior. Servindo para desenvolver melhor um talento, ou para fazer teste com novos atletas. E quando o jogador se destaca nessa categoria, ele pode receber um contrato de via dupla. Que é quando ele pode jogar pela G League, mas também pode atuar no time principal. Como por exemplo, aconteceu com o Bruno Caboclo e o Lucas Nogueira. Que tinham esse tipo de contrato. Porém, há outra liga de desenvolvimento. Que é a G League e Guinness. Mas essa não está associada a uma franquia. E sim, a própria NBA. Dando a ela mais visibilidade. E que naturalmente, ajuda a ranquear melhor os atletas. Onde, na sua última edição, juntou com nomes como Scott Henderson e Victor Wien Baiano. Porém, não é apenas através de campeonatos e recrutamentos que você pode chegar na NBA. Onde os times podem trocar os atletas. Ou assinar com novos que estão sem contrato. Pois as franquias americanas podem buscar talentos no exterior para reforçar o seu elenco. O bom dessa última alternativa é que o jogador pode ser contratado com qualquer idade. E mesmo estando fora da mídia. Como aconteceu com Daniel Thais. Que chegou a jogar na Summer League de 2014. Porém, ele não foi contratado naquele momento. E ao voltar a jogar pelo basquete europeu e se destacando por lá, ele foi contratado pelo Boston Celtics em 2017. E até hoje, se mantém na maior liga de basquete do mundo. E isso mostra que há mais de um caminho para chegar na NBA. Por mais que muitos sejam complicados e extremamente difíceis. Cara, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like porque isso é vindo demais na divulgação do nosso trabalho. Pois o YouTube entende que você curtiu o nosso conteúdo e assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se você está chegando aqui agora, aproveite e se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. E siga a gente também nas nossas redes sociais. Principalmente no Instagram e no TikTok. Agora sim, eu vou encerrando por aqui. Mas continue nos achem nos caras que estão aparecendo aqui na tela. E falou!